Lembra daquela buraqueira da Senepar? A companhia tá fazendo alguns reparos em tubulações e segue deixando buraqueira por toda a cidade. Buracos ficam abertos duas, três, quatro semanas, tá? O detalhe é que a terceirizada contratada, pelas regras vigentes em contrato, deveria tapar esses buracos em no máximo três dias, né? Só que na prática não é o que acontece. A gente denunciou isso aí em várias reportagens. Eu fui pras ruas mostrar essa situação e agora parece que o Ministério Público entrou com tudo nessa história também, tá? Que chamou a Prefeitura e a Senepar e quer que medidas sejam tomadas rapidamente. De um lado a Prefeitura diz que não pode multar diretamente a terceirizada porque o contrato é firmado com a Senepar. Só que aí, gente, do jeito que tá, a Senepar diz que não pode fazer nada porque a terceirizada tá resolvendo aos poucos o problema. Tá um empurra, empurra doido. Espero que o MP resolva essa história. Reportagem no ar. Prefeito, secretário de obras e representantes da Senepar estiveram no Ministério Público. O tema da reunião é uma reclamação frequente em Londrina. Buracos espalhados por todas as regiões, depois que a terceirizada da Senepar presta algum serviço. O problema de buracos espalhados pela cidade se tornou tão grave aqui em Londrina que o Ministério Público passou a investigar a empresa que presta serviços para a Senepar. Caso sejam constatadas irregularidades, os responsáveis devem ser identificados e punidos. Sem resposta da Senepar, muitos moradores recorreram à RIC TV para denunciar o trabalho inacabado, que causa inúmeros transtornos. Eles vieram um dia, um outro dia tampou. O meu hoje está dentro de 12 dias. Minha filha ligava todo dia, todo dia, falava que vinha e até agora não veio, né? A empresa Ezaque, que venceu licitação desde novembro do ano passado, presta serviços terceirizados para a Senepar em Londrina. A empresa contratou empreiteiros para realizar o trabalho, mas nenhum deles estavam com os pagamentos em dia. Os contratos também não estavam regularizados, tanto que eles chegaram a cruzar os braços e protestar para tentar receber. Após a reunião no Ministério Público, o prefeito Marcelo Bellinati admitiu os transtornos gerados na cidade, mas que por questões contratuais, a prefeitura não poderia multar a Senepar, nem a terceirizada. A própria Senepar tem notificado a empresa terceirizada dela, a prefeitura tem notificado a Senepar e o que a gente quer é a solução. A gente não pode ficar em trâmite burocrático. E a ideia é a gente construir um marco legal para que a prefeitura também tenha mecanismo, não apenas notificar. Nós queremos multar, nós queremos multar, porque quando multa, aí quando dói no bolso da empresa, talvez eles aí comecem a se coçar e façam o serviço direito. Infelizmente é assim. O secretário de obras do município disse que no contrato firmado entre prefeitura e Senepar, ficou determinado que a agência reguladora do Paraná, a Gepar, é que poderia multar a empresa responsável pelo serviço. Isso deve ser mudado para que o município tenha autonomia e possa cobrar diretamente da empresa. Pela dificuldade que nós temos de diretamente imputar alguma multa a Senepar, nós vamos pegar diretamente a fiscalização para a empreiteira que está executando efetivamente o serviço. E aí a regra é bem clara, nós vamos notificar, dar o prazo para correção dos problemas, e isso não ocorrendo, a empresa, a prefeitura, a Secretaria de Obras vai multar a empresa até que ela faça adequadamente o serviço, que está já bem definido, não só no contrato da Senepar, como também no contrato, no decreto municipal, que estabelece que um serviço desse tipo deve ser executado. E dependendo do tamanho do serviço, isso aí às vezes tem que ser executado no prazo fechado o buraco em três dias. O Ministério Público propôs um termo de ajustamento de conduta com o município para solucionar o problema. Assim poderão ser feitas as mudanças contratuais. Caso isso não traga melhorias no serviço prestado à população, o MP pode recorrer ao Judiciário para punir a Prefeitura de Londrina. É possível fazer uma alteração contratual, foi até uma sugestão do Ministério Público, mas ao mesmo tempo também fazer um compromisso de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, Senepar e o município, para que nós possamos ter uma melhora nessa prestação, já que toda a cidade de Londrina, vários cidadãos têm reclamado repetidas vezes que há muitos buracos, muitas ondulações provenientes de má execução. Está aí, gente. Em nota, a Senepar informou que vai colaborar com a Prefeitura para estabelecer um cronograma para melhorar a prestação do serviço. O duro é isso, gente. Eu estou ouvindo essa história de colaboração, de melhorar o problema, de resolver uma vergonha. Desde o final do ano passado. E na prática, a gente tem as ruas, as avenidas de Londrina, todas esburacadas. A gente não tem mais o vazamento de água, de esgoto, mas tem essas placas em obras. Estão obrando em Londrina. A verdade é essa, né? Estão obrando. Eu não sei o que pode ser feito, gente. Eu também. Só que do jeito que está, não dá para ficar, porque a gente paga caro para a água, para ter um fornecimento decente, para ter a cidade em ordem. Agora, não dá para a Senepar sair fazendo buraco. E a Prefeitura, e aí? A gente não tem mesmo como cobrar. O contrato não prevê nada. O contrato acabou de ser renovado. Para não ter quantos anos. E aí? Vamos ter que fazer que nem algumas cidades da região? Vamos ter que municipalizar esse serviço de água e esgoto? A Câmara Municipal tem que entrar nessa história também, tá? E não é chamar o diretor da Senepar lá e passar a mãozinha na cabeça, não. É chamar na chincha mesmo, para entender. E aí? Não vou fazer nada? A gente vai ficar até quando aguentando isso? Pedaço de pau colocado por morador no meio da rua para sinalizar? Até quando? Gente que não consegue entrar com o carro na garagem? Isso aqui é na cidade inteira. Meio dia 54.